Agora quer participar do nosso balanço 997206222, estamos ao vivo no feriado da independência, nós também vamos falar de como o país foi se moldando depois daquele período. Nossa cultura culinária acabou ganhando influências não só dos portugueses. Na reportagem que nós vamos mostrar, a gente destaca duas particularidades bem brazucas, o samba e, claro, a feijoada. É, depois da independência o país foi tendo o seu próprio jeito, com as suas próprias características, e o samba é uma delas. Trazido pelos africanos que vieram como escravos ao Brasil, o ritmo no início era apenas batuque com dança. Aos poucos ganha elementos de outros tipos de músicas, até que no século XIX o Rio de Janeiro entra na história. A cidade era a capital do império, recebia escravos de várias partes do país, principalmente da Bahia. Aí já dá pra ter uma ideia do que aconteceu, né? Não demora muito pra surgir as primeiras rodas do que hoje é o samba. A nossa mescla, a nossa capital é a carioca, o carioca é onde ele se desenvolveu. É no Rio de Janeiro que houve a maior evolução e a gente segue isso. A gente copia o que acontece no Rio. Claro que a gente cria também, os outros estados também influenciam bastante, São Paulo já é muito forte, todos os estados dançam samba. Mas a capital, eu, pelo menos na minha opinião, é a carioca. Saindo do samba, fomos até outro lugar pra mostrar um prato que tem a nossa cara. Panela no fogo, couve sendo cortada, carne prontinha. Claro que estamos falando da feijoada, carro-chefe desse restaurante. A casa abriu em 2015, meados de 2015, e desde a inauguração a gente sempre trabalhou com a feijoada. Feijoada de quarta e sábado, sábado sempre tem um movimento a mais. Chega até esgotar a nossa quantidade de feijoada, às vezes. É um cargo-chefe que a gente vem aprimorando aí cada vez mais. Realmente esse prato representa aí muito a nossa culinária. Como eu não sei sambar, vou encerrar a reportagem comendo uma boa feijoada. Feliz dia da independência pra vocês aí. Alexandre, não vai rir. Começou a rir da minha cara. Ele já começou a rir na reportagem, porque ele sabia o que ia acontecer. A gente com vontade, e ele lá encerrando a reportagem comendo. Esse é o Alexandre Piqui, o nosso repórter traíra. Porque aproveitou, comeu. Não, não estou chorando. Não estou chorando. Aqui. Presta atenção. Volta só um pouquinho, Arnaldinho. Volta só um pouquinho, por gentileza. E coloca o final. Como eu não sei sambar, e aí a risadinha dele. Presta atenção. Vai lá. Pode soltar. Pode soltar. Sim, prato representa aí muito a nossa culinária. Como eu não sei sambar, vou encerrar a reportagem comendo uma boa feijoada. Feliz dia da independência pra vocês aí. Pra vocês aí, não. Ele falou direto pra mim. Isso é pessoal. Isso é pessoal, Alexandre Piqui. Você acha bonito isso, né? O Milson também está adorando também. Adorando esse negócio. Está adorando. E a feijoada é a gente com vontade. O Mário Soares está passando mal aqui, ó. Tira aqui a... A bapa. A bapa. Ele e o Alexandre Piqui estão ali, ó, na feijoada. Não pode vir uma feijoada que eles acabam. Passam num lugar, encontram a feijoada e os caras acabam com a feijoada. Adoro. Vou te dizer, viu? Daqui a pouco ele vai... Ele já está ao vivo ainda? Não, não está ao vivo? Vai entrar daqui a pouco? Ah, vai, Alexandre. Alexandre Piqui. Me aguarde. Eu estou nessa.